O que é mais que eu coloco? A minha dúvida é uma mensagem que eu respondo em direção que era treinando colar o marco dá-lo no trono o marco 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 a minha reflexão é entre entre mitologia e reveria entre ciência e mitologia ou melhor entre ciência e mitomania entre ciência e mitologia entre mitologia e mitologia entre os metologia e os corretos entre comissos e comissos entusiasmo entre as notí e ele faz um e o foto-a so e o foto-a so e o foto-a- so e o foto-a so e o foto-a so e se molde-o era o foto-i e disse que agora não é indivisibil e com isso disse que o armamento é de alchimie e aí e aí o que o alchimie o alchimie é que o alchimie é um o alchimie de um o alchimie o alchimie o alchimie o alchimie original o alchimie o alchimie só o alchimie E aí E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.